Bom dia a todos e a todas, todos aqueles que estão nos ouvindo aí pela TVPT, nos assistindo. É um prazer, nesta manhã, a gente está dando início às atividades da Secretaria Nacional de Cultura dentro da Jornada Nacional Ideias para Vencer, uma jornada que tem o objetivo de preparar o nosso partido, as nossas candidatas, candidatos, aqueles que estão organizando nossos programas nos municípios para as eleições de 2020. O PT é um partido que tem uma trajetória histórica ligada com o setor de cultura e tem uma trajetória na elaboração de políticas públicas nesse setor que é muito importante, tanto no desenvolvimento de conceitos quanto na elaboração de políticas específicas em todos os setores. Nesse momento, é importante que todos aqueles que são nossos candidatos a vereadores e vereadoras, sobretudo aqueles que são ligados diretamente ao nosso setor, que atuam, são fazedores de cultura, agentes culturais, e nós mapeamos em todo o Brasil candidatos e candidatas, tanto a prefeito quanto a vereadores, que são ligados à Secretaria de Cultura, contribuindo com o esforço do PT, contribuindo com o esforço da esquerda brasileira para a defesa da democracia e dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, que possam se apropriar das discussões que nós estamos fazendo dentro dos seus programas e possam incluir isso na narrativa da disputa da sociedade. E nós estamos vindo de um momento de mobilização muito importante do nosso setor, a partir da aprovação da Lei Emergencial da Cultura, um movimento que teve o protagonismo de muita gente do PT e muita gente da sociedade civil, muitos partidos, um movimento de unidade democrática, que significa que a cultura e o setor de cultura é fundamental nesse momento na disputa da hegemonia, na disputa dos valores, na disputa de uma perspectiva de sociedade plenamente democrática. Então, na encruzilhada que o Brasil vive, é um prazer estar aqui com duas pessoas que são da maior importância na construção tanto de políticas públicas quanto do desenvolvimento do pensamento sobre a cultura. Essa aula é uma aula que tem como tema A Cultura em Três Dimensões, Econômica, Simbólica e Cidadã. Nós vamos contar com a presença do nosso companheiro, que é um orgulho para todos nós aqui do Partido dos Trabalhadores, em especial da Secretaria Nacional de Cultura, Albino Rubim, professor da Universidade Federal da Bahia, um referente na elaboração de políticas públicas de cultura e no estudo sobre elas comanda um laboratório que tem produzido as coisas mais interessantes no país e é um privilégio poder contar com esse companheiro do nosso partido. Obrigado, Albino, por estar aqui conosco nessa aula de hoje e o nosso companheiro Fabiano Piuba, que também tem uma trajetória longa na discussão das políticas públicas, na produção também de sentido e sensibilidade através do livro da literatura e que é um secretário de cultura que tem feito um trabalho exemplar no estado do Ceará. Nosso secretário de cultura do Ceará, lá do governo do nosso Camilo Santana, que ontem fez uma excelente entrevista no Roda Viva, quem pode entrevistar, quem pode assistir, quem não pode assistir, recomendo, porque mostra exatamente a divisão entre a boa política e a má política no país. Então, sem demorar muito mais, nós vamos, queria passar aos nossos convidados e o objetivo é que a gente possa discutir nesse primeiro bloco o conceito de cultura, que eles possam elaborar um pouco sobre isso, para que vocês possam se apropriar um pouco das discussões que eles vêm desenvolvendo nesse sentido. Então, queria passar, vou seguir uma ordem alfabética aqui, vou passar primeiro ao Albino, depois ao Fabiano. E, então, Albino, a palavra é tua, agradeço muito a tua presença e é uma felicidade para nós poder contar contigo nessa discussão. Eu queria também agradecer o convite, Márcio, e dizer que é um prazer imenso estar com o Fabiano e com você nessa jornada, nós que somos companheiros de muitas jornadas. Veja, eu, na verdade, talvez vou fugir um pouco da ideia de definir o conceito nesse primeiro momento, porque eu propus fazer uma intervenção que tentasse fazer uma articulação entre as dimensões da cultura com a questão da cidade e do município, que eu acho que é uma coisa relevante hoje, nesse ano de 2020, que nós vivemos essa pandemia e nós vivemos esse pandemônio político e econômico no país, e é também o ano das eleições municipais. Então, eu acho que fazer essa, tentar fazer essa articulação é fundamental no sentido de colocar a cultura em cena nas agendas dos municípios e das cidades. E eu queria começar essa reflexão falando um pouco do tema da federação. Nós somos uma federação composta de união, estados e municípios, e isso é uma federação singular, porque a maioria das federações que existem no mundo não têm como membros municípios, e nós temos. E, vejam, nesse momento que nós estamos vivendo, é fundamental que a gente tenha um país organizado em termos de federação. é o que nos tem salvado dos desatindos e do desgoverno da União, do governo federal. Se não fossem governadores e prefeitos nesse momento, nós estaríamos numa situação, inclusive sanitária, calamitosa. Estamos numa situação calamitosa, mas seria muito pior. Então, é importantíssima essa ideia de que nós vivemos numa federação e podemos exercer os poderes da federação. Acho que os governadores e os prefeitos estão exercendo o seu poder. E nós queremos também que esse poder seja exercido no campo da cultura. Então, essa é uma primeira questão que eu queria colocar. Segunda questão é que, no mundo que nós vivemos, nesse mundo contemporâneo, as cidades, os estados, as cidades e os municípios ganharam muita autonomia e muito poder. Isso é uma coisa mundial, não é uma coisa brasileira especificamente. Há um tempo atrás, era impossível algum estado, alguma cidade, algum município ter, por exemplo, relações internacionais. As relações internacionais eram uma monopólio do governo federal. Ninguém tinha. Hoje, municípios e estados têm secretarias de relações internacionais. Da mesma maneira que a questão do modelo de desenvolvimento era um modelo basicamente ligado ao estado nacional. Você tinha um desenvolvimento nacional. E, hoje, se discute cada vez mais, além do desenvolvimento nacional, também modelos de desenvolvimento que sejam regionais, vídeo consórcio nordeste, que tem um papel importante de buscar isso, estaduais, modelos estaduais e modelos locais. Quer dizer, nós temos uma situação onde os municípios e as cidades passaram a ter mais autonomia no plano internacional e no plano local. Então, acho que se coloca, fundamentalmente, nessas eleições, a discussão também de um modelo de desenvolvimento local, municipal, para as cidades. Claro que esse modelo de desenvolvimento não pode se sobrepor ao modelo nacional. Mas, em determinadas circunstâncias, como a que nós vivemos agora, onde, no plano nacional, não existe um modelo de desenvolvimento, o governo Bolsonaro e Guedes não têm um modelo de desenvolvimento para o país. Ele tem muito pelo contrário. O único projeto que eles têm é implantar a ditadura no país e para ampliar as desigualdades que existem nesse país. Então, vejam, nesse sentido, e eu já estou concluindo, porque parece que essa fala inicial são cinco minutos. Então, veja, o que eu queria propor é isso, que nós temos uma situação ímpar nessa eleição, onde os municípios e as cidades podem exercer efetivamente uma autonomia limitada que tem, claro, limitada por questões de orçamento e tudo, mas tem uma autonomia, e nessa autonomia podem se desenvolver políticas. E eu queria propor aqui a questão que eu vou desenvolver é como articular essas três dimensões da cultura, a dimensão econômica, a dimensão cidadã e a dimensão simbólica, como articular isso com o desenvolvimento das cidades, com o desenvolvimento dos municípios. Essa é a questão que eu queria desenvolver nesse evento, nessa live. É um pouco isso, não é? Agora vamos ouvir, Fabiana. Obrigado, Albino. Fundamental aí a sua elaboração, e já vou passar para o Fabiano para dar sequência ao debate. Fabiano, é um prazer também estar com você mais uma vez aqui discutindo conosco. Bom dia, Márcio Tavares, secretário nacional do PT, de Cultura. Bom dia aqui, Albino Rubim, quero agradecer o convite, mas eu vou agora declarar em público aquilo que eu declarei antes da gente entrar no ar, da satisfação e da alegria da gente estar aqui, Márcio, com o Albino Rubim. Albino, para mim, eu acho que para nós é uma referência e uma inspiração muito importante no que toca o pensamento de uma política cultural, mas também como gestor, ele como secretário de Cultura do Estado da Bahia, que foi a sua gestão e também o seu trabalho na Universidade Federal da Bahia, a realização do Enecute, são ambientes importantes para a gente estar pensando a política cultural e, ao mesmo tempo, a sua gestão. Albino é uma pessoa que sempre está aí nos impulsionando. é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Sobre esse tema, é para além da amizade, obviamente a amizade também favorece esse sentimento, mas a percepção é uma percepção política, sociológica. Esse primeiro bloco, muito rapidamente, acho que Albino já deu o mote para a gente desenvolver aqui a conversa, mas vou destacar, sim, alguns elementos de conceitos de cultura que acho importantes para esse momento, até para complementar um pouco com a conversa do Albino. Os conceitos de cultura são vários, são históricos, sociológicos, antropológicos, mas acho que tem alguns aqui que elegi para a gente conversar. O primeiro é a ideia da cultura como ser e estar no mundo, perceber e se relacionar com o mundo e com o outro, de atribuir sentidos e significados à vida em sociedade. Essa percepção da cultura é uma percepção sempre atual e sempre necessária, seja para a nossa atuação enquanto ser individual, mas também na nossa atuação como ser político. A cultura, como essa ideia de ser e estar no mundo, para mim, é muito cara, e esse exercício em torno da lei Aldeblanc, acho que foi também um pouco disso, a gente se colocando, se posicionando, percebendo e se relacionando. Quando a gente faz para a leitura da cidade, o que é ser estar na cidade, o que é se relacionar e atribuir sentidos e significados à cidade. Porque acho que o tema aqui é muito a questão do direito à cidade. E esse direito à cidade passa intrinsecamente pelo direito à cultura. Uma outra percepção importante também da cultura é a cultura como diversidade. O Gilberto Gil é que tem uma frase muito boa em que ele diz que cultura é no mínimo dois. Então, a base da cultura, a premissa da cultura é a diversidade, é o plural. cultural. Então, essa dimensão também no Brasil que a gente vive hoje, ela é central por causa desses antagonismos. Então, a questão do respeito, da relação com a diversidade é importante. Cultura é a diversidade, a cidade é diversa. Uma outra é a percepção da cultura como instrumento de exercício pleno da democracia e da soberania nacional. Eu trabalhei durante uns dois anos no CERLAU, que é um centro regional para fomento do livro, na América Latina e Caribe. Morei em Bogotá, era um organismo intergovernamental, existe há quase 50 anos. E uma vez, no México, numa reunião, estava a embaixadora da Argentina, a embaixadora da Kirchner, na época, numa reunião conosco, em Guadalajara. E, depois do evento e tudo, a gente foi para a casa do reitor da Universidade de Guadalajara, que realiza a feira mais importante do mundo, que eu acho, que é a feira do livro de Guadalajara. A de Frankfurt é importante, sobretudo economicamente, mas a feira mais importante que eu acho do livro do mundo é a de Guadalajara, no México, e não é por acaso que ela é realizada pela universidade, nem é pelo governo e nem é pelo setor mercados, do mercado editorial. E ela disse, Márcio, alguma certa vez, numa conversa já ali mais tarde da noite, que cultura é uma questão de soberania nacional. E algumas pessoas questionaram e ela foi desenvolver a dimensão da cultura como uma questão de soberania nacional. Então, além de ser uma dimensão do exercício pleno da democracia, ela também é uma questão de soberania nacional. Uma outra percepção da cultura, na ideia do conceito, é a cultura como um saber fazer comum, portanto, a cultura como solidariedade. Essa ideia também acho que é muito rica para a gente pensar a questão das cidades. Para além do conceito, e aqui já finalizo, porque acho que a gente pode desenvolver um pouquinho mais na frente, mas é a cultura como direito. Os cidadãos, ali na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade, é ter essa consciência e essa percepção que, assim como o direito à saúde, o direito à educação, o direito à moradia, a cultura também é um direito para o desenvolvimento local. É um direito, um fator dispensável de humanização, como diria o Antônio Cândido, portanto, é um direito humano, mas ele também é vetor de desenvolvimento. E o desenvolvimento no seu sentido mais amplo, econômico, social, humano e sustentável. Eu estava lendo um livro do ex-ministro do Cabo Verde, do poeta e cantor Mário Lúcio, e ele dizia que a cultura é a melhor maneira de combater a pobreza, porque ela combate todos os tipos de pobreza. Então, quando a gente põe a cultura nessa ideia de um desenvolvimento amplo e pensando na cidade, acho que também é importante. E, por fim, é a cultura como reinvenção do direito à cidade. Essa é uma proposta que eu vou fazer um pouquinho mais na frente como moda da campanha, juntando essa proposta maravilhosa do Albino das três dimensões da cultura para o desenvolvimento local. Excelente, Fabiana, excelente, Albino. Acho que vocês trouxeram um conjunto de reflexões que vão ser importantíssimas para o pensamento e desenvolvimento dos programas dos nossos candidatos, candidatos e também da reflexão nacional que nós vamos fazer para a disputa desse momento, entendendo a cultura como um vetor, como disse o Fabiano, de propulsão do desenvolvimento, que possa, e eu estou interessadíssimo nesse conceito de reinvenção da cidade, do direito à cidade, e que, como disse o Albino, possa articular esses três elementos, esses três vetores no pensamento integral, inclusivo, igualitário. Então, esse é o momento de a gente conciliar um pensamento generoso, original, inovador, como esse, com políticas públicas. e eu acho que vocês dois, como gestores e como pessoas que refletem também sobre as políticas públicas, têm uma trajetória importantíssima nesse momento. Então, para refletir sobre isso, a proposta do segmento aqui, mas vocês têm flexibilidade para pontuar outros elementos, era que a gente pudesse discutir um pouquinho a partir da trajetória, das perspectivas de vocês, como é que as políticas públicas para a cultura podem influir, ser um elemento positivo na cidade, e também recomendar alguns elementos que seriam importantes que os nossos candidatos, candidatas e os nossos fazedores pudessem incorporar no seu debate esse ano. Então, agora vou propor o inverso, então, começar com o Fabiano e depois passar o Albino. Por favor, comece com o Albino. Por favor. Pode ser. Então, Albino. Eu vou seguir um pouco a ideia que eu tinha proposto, que é esse desafio de como articular as três dimensões da cultura com a questão do desenvolvimento municipal, das cidades. e vou começar essa reflexão pelaquele, talvez, conexão mais óbvia, que é a conexão da dimensão econômica da cultura. Eu queria dizer o seguinte, a economia do século XXI cada vez mais é uma economia ligada aos bens culturais. Essa é a economia que mais cresce em relação à economia dos bens materiais e é cada vez mais a economia do século XXI. Esse é um dado importante. E, portanto, se é assim, eu creio que a economia da cultura pode ser um ativo importante no desenvolvimento municipal, que é um desenvolvimento, como o Fabiano colocou, um desenvolvimento sustentável. porque a cultura não compromete o futuro, não produz lixo no presente, muito pelo contrário. Ela colabora muito na construção do presente e do futuro da cidade, do município. Eu queria, na verdade, continuar a reflexão dando alguns exemplos de municípios que articulam essa dimensão da economia da cultura ou que podem desenvolver. Os municípios, normalmente, eles vivem ou da agricultura, da indústria, dos serviços. E é cada vez mais presente a ideia de municípios que não são agrícolas, que não são industriais, mas que vivem dos serviços. Eu vou trazer três exemplos aleatórios, podiam ser outros, obviamente. Aqui são exemplos de meu conhecimento. Por exemplo, eu começo com Salvador, a capital da Bahia. Salvador é um município que não é agrícola, nunca foi agrícola, importante. Não foi um município industrial, tentou ser em determinados momentos, mas essas tentativas parcas não deram muito resultado. Foi sempre uma cidade mercantia, um porto entreposto importante e, portanto, uma cidade fundamentalmente do setor terciário. como é que esse setor terciário, sendo um economia terciário, você pode ter agregado a isso a questão da economia da cultura? Quais são as potencialidades de Salvador para desenvolver? Isso não está desenvolvido em Salvador. Quais são as potencialidades que você teria para um desenvolvimento realmente de um modelo, ter um modelo de desenvolvimento que incorporasse a cultura como um elemento fundamental? a gente tem de pensar quais são as potencialidades que Salvador tem nesse sentido. Seria necessário aqui que cada cidade fizesse uma espécie de diagnóstico e mapeamento. Eu diria, no caso de Salvador, você tem as culturas populares, que são vigorosas, muito na vertente da cultura negra, a religiosidade, a capoeira, que é um elemento fundamental que está em mais de 150 países do mundo, quer dizer, é uma das manifestações culturais mais internacionais que existem. a culinária, a moda, o patrimônio material, a arquitetura colonial que tem Salvador, o patrimônio material, quer dizer, as festas, o carnaval, a questão do ensino, da pesquisa e da extensão na área da cultura, quer dizer, a Universidade da Bahia, particularmente, a Universidade da Bahia tem uma tradição grande do investimento na área de artes e cultura. A questão das artes, a Bahia é uma terra, um celeiro de artistas, músicos, de dança, de audiovisual. Então, você tem, na verdade, um conjunto de elementos que podem ser articulados num projeto de desenvolvimento. E não é que eu esteja propondo que o projeto de desenvolvimento de Salvador seja apenas a cultura. A cultura é um elemento desse projeto de desenvolvimento, é um projeto mais amplo que envolve outros setores. A questão é que, muitas vezes, você não percebe o potencial da cultura como um vetor importante, como disse Fabiano, um vetor importante de desenvolvimento. E, aqui, claramente, essa situação de Salvador é uma amostra de como isso é possível. Albino, seu som fechou. Já abri. Queria tomar agora um... Não sei por que aconteceu isso, alguma besteira que eu fiz. A outra é tomar uma cidade média, que é... Peguei Campina Grande, uma cidade com 400 mil habitantes, que tem uma produção econômica diversificada, ela não é uma cidade puramente de serviço, ela tem uma parte agrícola, uma parte industrial e tem um potencial cultural importante também. Quer dizer, ela tem universidades, tem um parque de universidades importante, Campina Grande, tem uma cultura e um artesanato popular riquíssimo e tem uma festa de São João que eles dizem que é a maior festa de São João do mundo. E que eu... Orientei uma tese de doutorado que era impressionante para você ver a dimensão que esse São João tem para a cidade. Ela mobiliza a cidade por um mês, tem um impacto econômico enorme e tem um impacto, inclusive, em outras dimensões. Quer dizer, no momento que eu fiz, que eu orientei essa pesquisa, era interessante, porque no... tinha eleições municipais em um determinado momento, um bloco do programa de discussão dos candidatos, daqueles debates que tem os candidatos, era sobre o São João. Quer dizer, era um impacto político enorme para que você destinasse um bloco para a discussão do São João, especificamente. Então, aqui é outro exemplo de uma cidade que tem um potencial... Quer dizer, cada uma das cidades você teria de fazer uma análise, um estudo para ver qual é o potencial da economia, da cultura mudando em cada uma delas. O último exemplo que eu queria tomar é um exemplo fora do Brasil, um exemplo português, já que Portugal está na moda no mundo inteiro, seja como turismo, seja como um país com opções políticas interessantes, de esquerda. Eu queria falar de um município chamado Belmonte. É um pequeno município, bem pequeno, tem sete mil habitantes no município. a cidade de Belmonte tem metade desses habitantes. Era uma cidade que anteriormente vivia fundamentalmente a partir da criação de carneiros e ovelhas e da produção de lã. Lá, inclusive, tinham instalados alguns benefícios de sobrevivência na cidade, que foi um colapso enorme, porque destruiu o centro da economia da cidade. E aí eles se deram conta de que Belmonte é a terra de Pedro Alves Cabral. Belmonte tem o castelo da família Cabral. Eles construíram em Belmonte um museu de desenvolvimento e começaram a desenvolver uma série de atividades em torno do desenvolvimento. Hoje, Belmonte atrai muitos e muitos brasileiros que vão lá para ver a terra de Cabral, para ver o museu de desenvolvimento, que é um museu pequeno, mas um museu muito interessante, interativo, super bem feito, qualificado em termos de imagens, de conteúdos. Mas não foi só essa a opção deles. Eles também investigaram e viram que os judeus em Portugal que foram perseguidos e expulsos conseguiram manter uma comunidade em Belmonte, uma comunidade meio clandestina, meio escondida, e eles resgataram a história dessa comunidade e criaram um museu judaico. Esse museu judaico começou a levar judeus para visitarem Belmonte. e, a partir daí, se constituiu um hotel, se constituiu uma série de produtos alimentares que são adequados aos procedimentos judaicos. Então, você desenvolveu e, além desses museus, tem o museu do azeite, tem um ou outro que tem a ver com a ecologia, porque Belmonte é perto da Serra da Estrela e tem rios que passam ali. foram constituindo isso em uma cidade de 3.500 habitantes, num município de 7.000 habitantes. Quer dizer, como é que eles reciclaram a ideia do desenvolvimento que era baseado na lã e nos lanifícios com a economia da cultura, uma economia, claro, da cultura e do turismo e dos museus? Acho que é um exemplo muitíssimo interessante de uma cidade muito pequena. assim, eu quis pegar, na verdade, três cidades, uma grande cidade, uma cidade média e uma cidade pequena. Como é que essa questão da economia da cultura pode se tornar uma alternativa dentro de um modelo de desenvolvimento mais geral? Não estou propondo que a cultura seja o desenvolvimento, mas a cultura contribui fundamentalmente, se for bem pensada, para o desenvolvimento da cidade, para o desenvolvimento dos municípios. Eu quis pegar esses exemplos concretos, que acho que é interessante a gente pensar também a partir de coisas concretas. Por conta desse ano, que é um ano importante que as cidades e os municípios estão em cena, mas eu quero que a cultura esteja em cena junto com as cidades e dos municípios. Era isso. Excelente, Alvino. Eu vou desenvolver as outras duas dimensões para a gente ficar num bate-bola mais tranquilo. vou passar já o Fabiano para dar sequência à conversa aqui. Bom, eu vou... A minha câmera, Márcio, ela está oscilando muito, está certo? Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Então, pronto. Então, eu vou... A gente vai deixar... O Fabiano. Mas, segundo um amigo, o meu filho, aliás, disse que é o problema no drive. Então, ele está oscilando. Eu vou ver se eu levo para o conceito. O problema vai ficar... Levar para o conceito é você ficar um tempo sem o computador. Tem as desvantagens, mas deve ter uma vantagem enorme também. Eu imagino a gente ficar umas horas sem computador. hoje em dia. Bom, quando a Cacau nos passou, esse segundo bloco, ela pediu para a gente falar um pouco sobre a experiência na gestão. Mas eu vou, nessa pegada do Albino, e vou sair aqui um pouquinho, porque eu acho que a ideia é que a gente chegue nesse terceiro bloco, que é muito importante para pensar aí as campanhas e os planos de governo. Enquanto o Albino é... Enquanto o Albino falava, me veio duas cidades, certo? Então, eu vou falar um pouquinho aqui mais improvisado, porque eu não desenvolvi essa reflexão antes da nossa conversa. Me veio duas cidades, Albino. Quando você pegou Campina Grande, que é um exemplo importante. Pessoal, tem uma obra aqui perto de casa, está interferindo muito. Aí não, né? Não, não é certo. Você pega Campina Grande, que é uma expressão, uma tradução da principal economia da cultura sertaneja no Nordeste, que é o ciclo junino. Você pega que tem o mês de junho, mas, ao longo desses últimos anos, ela é como o nosso carnaval. Então, as quadrilhas, as organizações juninas, elas passam hoje praticamente, né, Albino, trabalhando o ano inteiro. Obviamente, quando chega maio, junho e julho, aí isso é muito intenso. Intrapassou o mês de junho, porque julho é o período em que você tem... Junho são as quadrilhas regionais, os festejos regionais, e alguns estados do Nordeste têm a competição final, e isso acontece em julho. Você tem as etapas regionais e em julho acontece ali na primeira quinzena. e Campina Grande, juntamente com Caruaru, e outras cidades importantes, São Taluzia, na Paraíba, por exemplo, entre várias outras pequenas cidades do Nordeste, são experiências muito interessantes de como essa economia do ciclo junino potencializa a economia da cidade como um todo, porque é um ciclo que envolve uma cadeia produtiva enorme. Vai desde a questão da própria quadrilha, que aí tem o figurino, tem a música, tem o teatro, porque hoje é uma encenação grande, mas vai a gastronomia, envolve todo um elo ali de economia solidária, muito potente, e Campina Grande é uma referência em relação a isso, e de como aproveita bem esse símbolo, inclusive de como fica disputando ali, de como fica disputando com Caruaru, essa coisa, e é interessante também. Isso mobiliza a cidade. E é uma mobilização que vem a partir de uma expressão cultural e de uma identidade de patrimônio. Isso é muito bacana, muito boa essa referência que o Albino foi buscada. E me veio aqui duas cidades, uma primeira que é Nova Olinda, no Ceará, que não é necessariamente a experiência da gestão da prefeitura, certo? Mas é uma gestão que acontece da cidade por instâncias que são da sociedade civil. Certamente, o Albino conhece, eu creio que você também, Márcio, boa parte das pessoas que estão aqui conosco, é a experiência da Fundação Casa Grande, lá do Allenberg Quindins, que é uma casa, que é um centro cultural de formação artística e cultural com protagonismo na infância e na juventude. O Juca já foi lá, o Gil já esteve lá por mais de duas vezes, não sei se o Albino já teve essa experiência de... Então, Albino, você conhece lá, não é, Albino? Muito legal! A experiência é linda. Que aí é uma experiência que é de uma instituição privada, do terceiro setor, que mobiliza o desenvolvimento da cidade de uma maneira incrível. Aí tem a ver com a cabeça do Allenberg Quindins, da esposa dele, que infelizmente nos deixou recentemente, a Rosiane, mas que traz uma perspectiva de desenvolvimento local, baseada na cultura e no turismo cultural e sustentável. E a prefeitura ainda não percebeu isso. Então, é um desenvolvimento que tem a ver com a Fundação Casa Grande e, vejam só, com o mestre da cultura, que certamente vocês devem ter ouvido falar também, que é o mestre Expedito Celeiro. O mestre Expedito Celeiro é de Nova Olinda e tem um museu na casa dele, um museu orgânico, que também foi feito em parceria com a Fundação Casa Grande. tem o seu ateliê, tem a sua loja e que movimenta uma economia incrível, emprega pessoas e que distribui isso para o Brasil inteiro, a obra do mestre Expedito Celeiro, e que a prefeitura não consegue perceber. Por que estou fazendo essa referência de Nova Olinda? É que poderia ser uma experiência exitosa de desenvolvimento local do poder público, mas é da sociedade civil. Então, como é que a gente também como gestores municipais, seja o prefeito, seja o secretário de Cultura, seja o parlamento, tem que perceber que também as ações da sociedade civil são elementos para o desenvolvimento local. Uma outra é Medellín. O Medellín é mais fácil de falar, porque é uma referência internacional. Eu morei na Colômbia durante praticamente dois anos, trabalhei lá no Cerlau que o Nesco e acompanhava muito de perto a experiência do Medellín. E, para não alongar muito na experiência do Medellín, porque é mais conhecida, mas eu tive momentos de Medellín que fui quando a gente trabalhava para o MINK, nós fomos a Medellín conhecer as experiências das bibliotecas-parques quando estávamos no MINK, e fomos, inclusive, num outro momento com a Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, porque o Rio implantou as bibliotecas-parques, tem lá a da Rocinha, tem lá a de Manguinhos, tem a própria biblioteca-parques estadual que fica no centro, e a que não se concluiu que foi a do Alemão. Mas o que me mais impressionava lá em Medellín eram as mensagens que estavam postas ali pelo governo municipal. Não era uma política de segurança. Quando fui em 2008, pela primeira vez, eram bótons, cartazes, materiais do tipo Medellín, uma obra de amor. Então, foi construído um pacto social e político com a sociedade, a partir de uma figura chamada Jorge Farrado, que foi um dos primeiros prefeitos, pensando no desenvolvimento da cidade, levando em conta três mensagens. Algumas pessoas vão buscar em Medellín referências para a política de segurança pública. Mas Medellín estabeleceu ali três mensagens, Márcio, e concluiu, para o desenvolvimento local. O primeiro era a questão da educação, através de um programa que ele chamava Escolas de Qualidade. O segundo era a requalificação do espaço urbano, de você ter espaços urbanos bem estruturados para qualificar o convívio social. E um terceiro elemento que, na minha leitura, de muita gente, ganhou a centralidade foi a cultura. A cultura ganhou centralidade na transformação daquela realidade de Medellín, que era uma imagem de carro-bomba, narcotráfico, etc. e que trouxe, a partir da construção das bibliotecas-parques, na verdade, é um centro cultural, é um equipamento cultural, a transformação dos entornos da comunidade, da localidade, para depois uma percepção da cidade. Então, é sempre bom a gente buscar essas referências também exitosas e de como é que a gente pode beber desses parâmetros. Era isso. Obrigadíssimo, Fabiano. Obrigadíssimo, Albino. Gostei muito de vocês terem trazido exemplos e ter levantado exemplos, alguns que eu não conhecia, outros que eu conheço bastante, como, por exemplo, o caso de Medellín, que eu tive a oportunidade de visitar Medellín quatro vezes. Uma por obra do meu trabalho como curador, quando fiz a Bienal do Mercosul, e outras como gestor, quando estava no governo do Estado e a gente estava estabelecendo um diálogo importante e depois eu estive lá num seminário de líderes culturais que reuniu, que reúne gente da América Latina toda justamente para discutir a experiência da cultura como transformação dos territórios. E eu acho que essa, que esse elemento e do potencial que a cultura tem de reorganizar os territórios a partir de, não de uma política de segurança, mas, como disse o Fabiano Modimo, na primeira fala, de uma política de desenvolvimento integral que ataca as diversas carências que uma comunidade pode ter a partir daquilo que é o seu potencial, daquilo que é o seu talento, é um elemento importantíssimo para a gente entender. e eu venho também de uma cidade que, quando teve uma administração popular, que foi Porto Alegre, conseguiu desenvolver uma série de experiências que deixaram um legado. E, inclusive, já fazendo propaganda das próximas, hoje nós estamos numa live aqui que somos três homens e na próxima live serão três mulheres. E uma delas vai ser uma pessoa que é uma referência para mim muito importante, política, foi o meu primeiro voto para vereador e militei muito tempo com ela, e é uma referência que é a Margarete Moraes, que foi secretária municipal de cultura de Porto Alegre. E vereadora, presidenta da Câmara, tem uma trajetória importante como liderança feminina, como liderança da cultura e contribuiu muito para uma política de avivamento dos territórios com a chamada descentralização da cultura, na época de tentar retirar as políticas exclusivamente do eixo do centro e potencializar outros espaços da cidade e acho que, ao longo dos anos 2000, a partir das políticas que nós desenvolvemos no governo federal, isso potencializou ainda mais e os exemplos que vocês trouxeram aí acho que são fundamentais para a gente poder pesquisar, entender, verificar casos brasileiros, casos fora do Brasil, para que a gente possa compreender a cultura como um vetor central da política de desenvolvimento que partidos progressistas, partidos de esquerda têm que desenvolver. Para passar agora para o último bloco, eu queria que vocês pudessem dar um um pouco um panorama sobre essa questão de como isso pode ser trabalhado nas campanhas, mas também pudessem dar seguimento a esse debate que eu estou gostando muito. A gente, não sei se vão gostar muito do que a gente foi fazendo no Baterno, mas eu acho, mas eu dei uma indicada que eu vi que está sendo bastante elogiado a discussão, que pudesse entender esse elemento da campanha, mas que também pudesse compreender melhor como a cultura pode ser um vetor de transformação na cidade. Lembrando aí que, por exemplo, inclusive as carências teóricas desse momento do Brasil, esse governo atual que quer entrar para a OCDE e que não compreendeu que a própria OCDE classifica há pelo menos 15 anos a cultura, a arte, a inovação a partir das humanidades como um vetor central para políticas públicas nesse, no bloco que o Brasil pretende fazer parte desde o ano passado. Então, tem por todos os lugares na Unesco, a gente poderia citar a Unesco que é mais prestigiada por nós e menos por eles, mas em qualquer um dos organismos internacionais sérios, esse debate que nós estamos tendo aqui hoje, principalmente a possibilidade de transformação do universo local a partir de políticas e a partir de um entendimento da cultura ampliado e também de políticas públicas pontuadas e desenvolvidas com muita participação social, acho que esse é um elemento que é fundamental também na construção das nossas políticas, nós somos um partido dos conselhos, das conferências, do debate público, então, tudo que, o próprio processo agora que nós estamos propondo de construção das plataformas é a participativa. Então, passar o Albino para que pudesse falar, se dá seguimento ao debate e pudesse pontuar um pouco e ajudar a turma a pensar nas suas campanhas, como é que isso pode entrar, como é que essa narrativa poderia entrar melhor. Acho que esse é o eixo que pontua em todos, mas vamos finalizar também reforçando isso. Veja, Márcio, eu acho que nós enfatizamos muito, acho que os exemplos que o Fabiano deu foram preciosos, de como essa dimensão econômica da cultura pode ter um peso enorme no desenvolvimento. Agora, é preciso lembrar, e acho que o Fabiano já disse isso, que o desenvolvimento não é necessariamente só econômico. Essa ideia de comparar o desenvolvimento como desenvolvimento econômico é um equívoco. O desenvolvimento tem várias outras dimensões, uma dimensão social, uma dimensão cultural, uma dimensão educacional, tem um conjunto de dimensões que é onde nós buscamos um desenvolvimento integrado, um desenvolvimento sustentável. Essa é a ideia. E eu queria, então, falar da dimensão cidadã e da dimensão simbólica, porque acho que essas dimensões ajudam nessa ideia de um desenvolvimento mais integral, de um desenvolvimento mais amplo. A ideia de uma dimensão cidadã da cultura vai remeter à ideia de cidadania cultural e de direitos culturais. Acho que o Fabiano já tocou nisso, acho que é superimportante. É bom lembrar que a ideia de cidadania cultural é uma ideia relativamente recente. Eu gosto muito da definição de cidadania que diz que cidadania é o direito a ter direitos. A cidadania, na verdade, foi construída historicamente primeiro com direitos individuais, depois direitos políticos, depois direitos sociais, direitos ambientais e, mais recentemente, com direitos culturais. Os direitos culturais são direitos muito recentes. E há, inclusive, a dificuldade até hoje de delimitação desses direitos culturais. Eu queria, para a reflexão da gente, trazer dois deles. Primeiro, o direito a considerar a cultura própria de viver e reconhecer a cultura própria de cada cidadão, que é o direito de identidade cultural, na verdade. O direito que cada um tem de ter a sua cultura e isso ser reconhecido socialmente, de viver a sua cultura. E o direito, que eu diria assim, o direito da diversidade cultural, que é o direito de você ter acesso e viver outras culturas, que não são a própria. Então, veja, essa ideia tanto da identidade como da diversidade, da combinação delas duas, é fundamental porque vai fazer com que nós tenhamos um pertencimento e uma alta afirmação de coletivos, sejam eles grupos, sejam eles comunidades, sejam eles nações, dependendo da dimensão que nós estamos trabalhando. Eu acho que é fundamental na ideia de desenvolvimento, a ideia de que você tenha comunidades ou grupos ou nações que tenham alta afirmação, que tenham ideia de pertencimento e que, portanto, se coloquem socialmente, não como aqueles pobres amesquiados, mas se coloquem como uma força, como uma potência, como uma potência de intervenção na sociedade, de criar ação na sociedade, de modificação da sociedade. Então, essa dimensão cidadã da cultura é fundamental para a gente pensar o desenvolvimento no plano sociocultural do município. Quer dizer, enfatizando novamente, o desenvolvimento não é só econômico, mas essa dimensão cidadã da cultura tem um impacto enorme, gigantesco, no desenvolvimento sociocultural do município. Então, esse é um dado. Não podemos trabalhar só com a dimensão econômica, a dimensão cidadã da cultura é essencial. E quero acrescentar, então, a outra dimensão que é do conjunto de dimensões da cultura, das três dimensões, a dimensão simbólica. Quando estamos falando da dimensão simbólica, estamos falando especificamente do caráter lúdico da cultura e do desenvolvimento da subjetividade. Essa é fundamental. A dimensão simbólica aciona o quê? Ela aciona a estética, ela aciona a sensibilidade, ela aciona as emoções, o intelecto, os afetos. Quer dizer, ela aciona um conjunto de elementos que são vitais, fundamentais para o desenvolvimento, para o crescimento e para o florescimento do indivíduo, da individuação, como nós podemos chamar. Individuação não tem nada a ver aqui com o individualismo. O individualismo é, na verdade, uma exacerbação do próprio capitalismo, particularmente do capitalismo neoliberal, dessa coisa que o indivíduo é tudo, que o indivíduo pode tudo, que o indivíduo está acima do coletivo, que o indivíduo não tem nenhum compromisso com o coletivo, não tem nenhuma relação com o coletivo, que o indivíduo quer, na verdade, é superar outros indivíduos, quer competir, quer derrubar os outros, quer destruir os outros, que não tem nenhuma noção de solidariedade. Quer dizer, nós temos aqui uma outra coisa, a construção de um indivíduo que seja um indivíduo que perceba a importância da subjetividade, a importância dos afetos, das emoções, do intelecto, da estética, mas que seja um indivíduo capaz de se pensar na sua relação com a comunidade, na sua relação de solidariedade. Portanto, isso não tem nada a ver com o individualismo, muito pelo contrário. Eu não vejo como a gente pensa uma noção de desenvolvimento sem pensar que a noção de desenvolvimento tem de incorporar o florescimento dos indivíduos, o crescimento dos indivíduos, o crescimento da subjetividade. Quer dizer, uma das coisas que aconteceu na história humana é que, em determinado momento, no passado, você tinha sociedades que só pensavam coletivo. Quer dizer, existem sociedades humanas que não têm sequer o pronome eu, de línguas. Então, nós desenvolvemos uma sociedade que, de um lado, é coletiva, mas, de outro lado, tem o indivíduo. Não vejam como a gente pensar uma sociedade do futuro, uma sociedade do presente que seja satisfatória sem contemplar essa dimensão, a dimensão coletiva e a dimensão individual. e, portanto, essa dimensão simbólica tem que ser exercida e desenvolvida para que você tenha realmente o desenvolvimento humano nos municípios. Queria que isso não seja colocado como uma coisa menor. Não, vamos desenvolver economia e ponto. Não, vamos desenvolver economia, vamos desenvolver a dimensão cidadã para fortalecer a ideia de pertencimento, a ideia de grupos e dar força aos grupos, às comunidades, às nações e vamos também desenvolver a ideia, a subjetividade para que a gente seja capaz de criar sociedades melhores, sociedades onde você não tem um descompasso imenso entre as potencialidades tecnológicas da sociedade e um descompasso imenso com como a sociedade lida com o outro ser humano, quer dizer, lida com figuras. Então, acho fundamental essa dimensão simbólica. Eu diria o seguinte, se se quer realmente fazer um trabalho nas cidades, um trabalho fundamental, um trabalho importante, esse trabalho tem que ser feito pensando que o desenvolvimento vem a partir dessas dimensões da cultura, uma dimensão econômica, uma dimensão cidadã e uma dimensão simbólica. Isso é fundamental. e só para concluir também, para não me alongar muito, quer dizer, vejam como isso é importante no Brasil de hoje. O que é que nós estamos assistindo no Brasil de hoje? Estamos assistindo uma chamada guerra cultural, que é a barbárie, quer dizer, que é destruir todos esses valores de desenvolvimento da subjetividade, desenvolvimento humano, desenvolvimento da civilidade, nas relações humanas, e é a violência, a competição, são as armas, quer dizer, nós temos, na verdade, hoje, no mundo e particularmente no Brasil, onde isso é mais grave, uma disputa civilizatória, uma disputa civilizatória, quer dizer, essas pessoas que pensam dessa maneira estão propondo a barbárie, estão propondo o fascismo, estão propondo a ditadura, estão propondo a tortura, e nós temos de nos contrapor a isso. Como é que nós nos contrapomos a isso? Desenvolvendo uma outra cultura, uma cultura que não seja a cultura do autoritarismo, da violência, uma cultura, na verdade, que tenha uma responsabilidade imensa com as liberdades, que tenha uma responsabilidade imensa com a diversidade, que tenha uma responsabilidade imensa com respeito à alteridade. Isso é uma discussão cultural, é uma discussão cultural fundamental. Essa luta cultural nós não podemos abrir mão. E ela começa, e ela passa pelos municípios. Eu não vejo como uma gestão municipal, que seja uma gestão municipal progressista, petista ou de esquerda, que não encare isso, não leve em conta isso. Inclusive, porque isso tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. E os setores culturais e as comunidades culturais têm se mostrado, nessa conjuntura que nós vivemos desde 2016, aliados importantes da democracia, aliados importantes dessa renovação cultural, desses novos valores. E, como você disse, inclusive, no início, Márcio, vivemos uma disputa de valores, uma disputa fundamental na sociedade brasileira e mundial. E nós temos que pensar que a cultura é importantíssima, é elemento básico dessa disputa de valores. E isso, eu acho que pode começar nas cidades, nas cidades, na disputa das cidades, nas disputas dos municípios, para que você tenha realmente um desenvolvimento de um desenvolvimento integral que contemple todos esses aspectos, aspectos econômicos, aspectos sociais, políticos, ambientais, educacionais e culturais. Então, pouco isso, e que seja sustentável e que seja um desenvolvimento efetivamente humano. Eu acho que nossos candidatos têm que ter compromisso com essas coisas e com essa visão de desenvolvimento mais amplo. era isso. Não quero me alongar muito, não. Excelente, Albino. Fabiano? Bom, vai aqui na rádio mesmo, na rádio difusora, porque a câmera realmente está muito consistente, ela está o tempo todo caindo. Eu acho que o Albino, nessa sua fala final, ele trouxe um componente muito importante de a gente ter a percepção do que vai ser essas eleições no país. E veja bem que é uma eleição municipal, mas que é uma eleição que vai ser estratégica para as eleições de 2022. Então, a gente tem que dar uma atenção e uma prioridade muito grande nesse sentido, seja no que toca ao executivo, mais ao parlamento também. Às vezes, o PT dá uma atenção muito grande à chapa majoritária, executiva, certo? E perde um pouco a percepção da relevância que é o parlamento. E nós perdemos essa batalha de 2015 para cá com o parlamento. e nos alinhamos a ele. A gente tem uma bancada IBBB que foi construída sobretudo fortalecida numa crescente de 2006 para cá. Foi ganhando o parlamento federal, depois ganhando o parlamento estaduais e municipais e a gente vê como é que está isso. Então, isso para falar da importância que é a chapa majoritária para as candidaturas às prefeituras, mas também do parlamento. São duas instâncias que são muito importantes. Eu não considero uma mais importante do que a outra. E essa candidatura em meio à barbárie, como o Albino colocou tão bem. Então, é uma disputa de valores, como foi a de 2000 e 18, que a gente perdeu exatamente por ser uma disputa de valores e que a gente não se preparou para tal, essa vai ser de uma maneira mais exacerbada porque vai se dar a nível local. A gente sabe onde mora o vereador, a gente sabe onde mora o prefeito e por aí vai. Então, quando a gente vai para as pequenas cidades, a gente sabe o que é uma eleição municipal, como ela pulsiona e pulsiona coisas boas e também coisas muito perigosas. Mas, indo para a ideia da campanha e de um plano de governo, acho que tem algumas referências importantes que os candidatos e candidatas ou a prefeito, prefeitas, ou a vice-prefeitos, ou a vereadores, é importante a gente ter esse conhecimento. E são alguns documentos que traduzem essa política cultural que... Eu não gosto da ideia de ato inaugural de política pública, mas ali no governo Lula, na gestão Gil e Juca, vamos dizer assim, desde aquele primeiro documento, a imaginação a serviço do Brasil, se não me engano, era esse o título, que é uma referência, pelo menos para mim, ainda muito importante, e os documentos e legislações que foram construídos ao longo disso. A Conferência Nacional de Cultura, a gente tem que... A gente está, inclusive, numa agenda paralela de construir uma Conferência Nacional Alternativa no Brasil. Nós, enquanto secretários do Nordeste, já víamos pensando isso, fazer uma conferência nordestina, mas acho que a Lei Aldeblanc nos chamou de novo para o Brasil. Vou ser muito franco, Márcio, até falei isso em algum momento, eu acho. A gente estava muito voltado aqui para o Nordeste na ideia do consórcio de governadores, retomamos o fórum dos secretários e secretárias do Nordeste, já pensando em uma ação também com o consórcio, inclusive já na perspectiva de um comitê dentro desse consórcio, e a Lei Aldeblanc nos convocou de novo para o Brasil. Estava dizendo aqui que o Nordeste é hoje uma luz acesa no Brasil e para o Brasil. Mas, voltando a essas referências, o próprio discurso do Gilberto Gil acho que é uma referência importante quando ele vai dizer que não cabe ao Estado fazer cultura, mas sim criar condições do acesso aos bens, serviços e tal. Essa é uma referência importante para a gente pensar tanto a campanha como também nos planos de governo. E os documentos que tiveram, os resultados das Conferências Nacionais de Cultura, o que se debateu intensamente no CNPC, o Sistema Nacional de Cultura, o que é que tem de acumulado nisso, o Plano Nacional de Cultura que vence agora, aliás, venceu em 2020, o Programa Mais Cultura, dentre várias outras ações que foram implementadas, que acho que a gente tem que buscar essas referências, recuperar essas referências. A gente não pode achar que elas estão superadas, acho que elas precisam ser atualizadas, mas acho que são referências importantes porque ele está resgatando também uma política que tem a ver com o partido. Mas, em relação à campanha como se, eu estava falando que um mote interessante para se envolver é a ideia do direito à cidade, o direito à cultura como direito de reinvenção da cidade. Acho que pode ser um mote que eu coloco em provocação para vocês, levando essas três dimensões que o Albino desenvolveu, onde você tem ali algumas agendas, ou como a gente chamava, algumas bandeiras de campanha. Porque eu lembro que não é tão fácil a gente inserir a cultura na campanha. Nós, aqui no Ceará, tivemos duas experiências bem interessantes, uma em 2014 e renovada em 2018, que foi o Comitê da Cultura na campanha do Camilo, que foi um comitê em 2014, tinha uma estratégia, tinha um objetivo, tinha uma meta ali, e, em 2018, ele já era uma outra coisa, já era de crítica e de aprimoramento de como inserir a cultura na política. Acho que a grande sacada do Gil e Juca, da gestão Gil e Juca, foi inserir a cultura na agenda social do governo. meio mal. A gente pode ter as críticas que tivermos à gestão e tudo mais, mas nós conseguimos inserir, acho que essa foi a grande sacada do Gil e do Juca, a cultura na agenda social e política do governo. Obviamente, tinha a figura do Gil ali que foi fundamental para esse processo. Então, a gente tem que inserir a cultura nesse primeiro momento na agenda da campanha e do plano de governo. e tem uma coisa muito interessante, uma história que eu ouvi lá no Acre, o Francisco Gregório, que é funcionário aposentado, servidor aposentado da Biblioteca Nacional, lá da Casa da Leitura, ele foi o primeiro secretário de cultura do Acre na primeira gestão do PT, lá dos irmãos Vianna. Eu sempre confundo o Jorge e o Tião. no primeiro governo do PT no Acre, o governador convidou o Gregório para ser secretário e perguntou para ele qual era o seu plano, sabe, Albino? Aí ele disse, por hora, governador, eu queria que, quando o senhor fosse inaugurar uma escola, uma biblioteca, uma ponte, o senhor dissesse no seu discurso a palavra cultura. Ele disse que o governador olhou assim para ele esquisito, né? Mas diga, o senhor vai inaugurar uma ponte, diga lá, no meio da terceira do discurso a palavra cultura, né? Eu fico imaginando como aquele sopro foi importante porque, na minha avaliação ali ao final de 2010, o Acre talvez fosse o estado onde o sistema estadual de cultura estava mais consolidado no Brasil. Tinha uma estrutura muito bem consolidada da política ali no Acre. Rapaz, aquele sopro lá do Gregório dizendo, governador, digo a palavra cultura quando você for inaugurar uma escola ou uma ponte, e eu acho isso muito simbólico, porque, às vezes, o papel e o lugar da cultura dentro dos planos de governo ou dentro das gestões de esquerda ou do PT é uma disputa o tempo todo. A gente está disputando o lugar, a gente está disputando o papel, disputando ali o orçamento. Quando a gente consegue traduzir isso melhor no plano de governo e na campanha, eu acho que a gente já dá um passo importante. A gente já chega no governo ali, caso ganhasse eleições, de uma maneira mais consolidada, mais estruturada. Nesse sentido, tem aqui quatro temas que eu imaginei, que vai nessa linha das três dimensões da cultura. O primeiro é a cultura como um papel importante na qualificação das outras políticas, da política de saúde, da política de proteção social, na política de educação, entre outras coisas. Nós lançamos aqui, no final do ano passado, a pena que estávamos agora para desenvolver e veio essa pandemia, um programa chamado Cultura Mais. Lá no MIM, que teve o Mais Cultura, a gente fez aqui, durante todo o ano 2019, a gente se reuniu com cinco secretarias para desenvolver um negócio que a gente chamou Cultura Mais. Cultura Mais Educação, Cultura Mais Saúde, Cultura Mais Turismo, Cultura Mais Desenvolvimento Econômico, porque tem uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Cultura Mais Desenvolvimento Agrário. Acho que foram essas cinco. Passamos seis meses nos reunindo com essas secretarias. Então, acho que, na campanha e no plano de governo, acho que é importante essa ideia não de transversalidade da cultura que estou falando, mas do papel e lugar da cultura para a qualificação das outras políticas. Acho que Medellín é um exemplo interessante sobre isso. uma outra é a questão da qualificação do convívio social e dos espaços urbanos. Uma terceira é a questão da humanização da cidade, das comunidades, das localidades, dos bairros por meio das artes, o fomento da cena, do cenário e do circuito artístico da cidade e dos espaços culturais, sejam eles privados, é do terceiro setor, mas, sobretudo, os espaços públicos, um teatro, um museu, uma biblioteca. Um quarto é a dimensão da economia, da economia criativa, da economia simbólica e da economia da cultura. Isso tem a ver com renda, trabalho e o desenvolvimento também. E, por fim, o Albino falou isso e você também, Márcio, que é a ideia dos territórios. A Bahia teve uma experiência muito bacana enquanto governo e são dos territórios, a gestão do Estado a partir dos territórios e que foi escolhido os territórios da cidadania. Não foi, Albino? Então, o nome de território e de identidade, mas eles são baseados nos territórios da cidadania, sim. Exatamente. Melhor ainda, territórios de cidadania e de identidade. Então, o componente cultural aí é central. Então, a cidade é polifônica, ela é muito diversa nisso que o Albino falou, com tanta consistência acadêmica e poética do florescimento e do crescimento do indivíduo e da coletividade a partir da cultura. Essa dimensão da simbólica, a dimensão simbólica como voltada para o desenvolvimento humano. E esses territórios das cidades são centrais. Mas, para mim, aí essa é a deixa que eu quero ficar aqui, que é a periferia como centro. Porque o histórico das gestões públicas municipais, certo? É você olha as áreas nobres para depois você chegar na periferia. As experiências de gestões municipais do PT, ela tem um percurso diferenciado. A Luiziane, quando foi prefeita aqui por duas vezes na cidade, ela começou, é pena que vocês não estão me vendo, porque eu falo com as mãos, os braços, com tudo, ela começou da periferia para o centro. Ela foi trazendo isso. Então, essa prioridade na periferia, nos sujeitos da periferia, ela é central. Era isso que eu queria deixar aqui também por último nas proposições para a campanha, mas insisto para os planos de governo, seja no executivo, mas também nas agendas do legislativo, que passa, sobretudo, pelas garantias do direito à cidade que a gente estava falando. Obrigadíssimo, Fabiano. O seu drive foi dengoso, você reclamou e ele te colocou aqui na tela ao vivo. Gente, não poderia ter sido melhor começar esse debate com uma conversa tão qualificada como essa que a gente teve hoje com você. E eu agradeço imensamente a você, Albino, a você, Fabiano, pela presteza de ajudar o nosso partido e eu acho que é importante também afirmar a generosidade desse partido com a esquerda brasileira. Não é à toa que esse debate que nós estamos fazendo vai ficar disponível no YouTube. Esperamos que companheiros, companheiras que estejam interessados nesse debate, que queiram aplicar esses programas, essas ideias nas suas campanhas, se apropriem daquilo que nós estamos desenvolvendo, o que nós desenvolvemos no PT é para o país. Esse sentido de companheirismo e generosidade é fundamental. Como disse o Fabiano, nós precisamos lutar muito para construir nas câmaras municipais uma bancada da cultura. Nós sentimos muita falta disso. Eu trabalhei no Congresso Nacional, trabalhei já também muito brevemente em Câmara Municipal, quando eu era muito, muito, muito jovem, e sei a falta que faz pessoas que estão ligadas à cultura e sei a importância que tem quando elas existem e estão lá contribuindo com o debate. Então, é uma tarefa gigantesca, ao mesmo tempo que é uma tarefa gigantesca que os nossos programas, prefeitos e prefeitas, contemplam. Esse tema, entendam isso como um elemento central de um desenvolvimento integral, como disse o Albino também aqui e o Fabiano. Nós não estamos falando só de desenvolvimento econômico, a gente não está falando só de valores monetários, nós estamos falando da vida das pessoas, da melhoria de todo o conjunto do seu potencial como seres humanos e a cultura é um vetor fundamental e como eu estou interessadíssimo nesse programa Cultura Mais porque eu acho que é exemplar, porque isso é associado com a educação, com o turismo, com o desenvolvimento que a gente pode conquistar na gestão pública, políticas ainda mais efetivas e o Fabiano fez uma lembrança dos nossos documentos históricos, das nossas gestões históricas e se alguém me permite eu já vou aproveitar para quem está assistindo vou fazer uma propaganda de algo que é dele. a Fundação Persio Abramo publicou um livro chamado Política Cultural e Gestão Democrática no Brasil é um levantamento que tem uma série de pessoas que contribuíram na história do PT pegando desde o começo dos anos 80 a gestão da Marilena Chaui em 1989 lá em São Paulo passando por um conjunto de companheiros e companheiras que tiveram em gestões municipais fizeram a imaginação a serviço do Brasil foram para o Ministério da Cultura contribuíram para a criação de políticas que hoje permitiram que a gente tivesse a lei emergencial da cultura se não tivesse lá a discussão do Sistema Nacional de Cultura e aí eu lembro do nosso companheiro Peixe que foi secretário de Cultura lá de Recife talvez hoje a gente tivesse mais dificuldades para pensar essa lei Roberto Peixe então esse livro está aqui fisicamente na minha mão vocês podem acessar em PDF no site da Fundação Perseu Abramo e esse é um instrumento importante na formação também que vai auxiliar o desenvolvimento de programas então recomendo muito e quem quiser também Albino aí tem uma série de livros publicados pela Universidade Federal da Bahia eu tenho um monte aqui os leis sempre são uma referência e recomendo muito porque é uma compilação do conjunto de políticas e do pensamento sobre esse tema no Brasil e aí quero agradecer também o PT o PT é um partido que a gente não faz as coisas sozinho o PT é um partido do coletivo e essas ações que a gente faz só existem porque existem coletivos que nos proporcionam primeiro agradecer a presidenta Glaise Hoffman pela importância que vem dando a formação política e por ter dado a oportunidade de desenvolver esse programa a Maria do Rosário que é a secretária nacional de formação política do PT que assumiu a tarefa no começo desse ano e pegou esse rabo de foguete no meio da pandemia e desenvolveu esse programa que tem 20 mil inscritos no Brasil inteiro então isso mostra a vitalidade do nosso do nosso partido 20 mil pessoas se inscreveram para fazer essa formação da qual nós fazemos parte e aí agradeço também o Gabriel Ribeiro que é um companheiro que nos auxilia muito e está na secretaria de formação a todo mundo da TVPT e aí agora puxando a brasa para a sardinha da secretaria nacional de cultura agradecer o nosso coletivo nacional e quatro pessoas que são fundamentais e que fizeram o contato e a interface com o Albino e com o Fabiano Júnior Tereza Ruang lá de Pernambuco pessoas muito queridas a Cacau Souza lá do Amapá e o Lucas Borges do Rio de Janeiro os quatro formaram a equipe que estão trabalhando nessa jornada de formação e proporcionando esse momento para a gente então obrigado obrigado a todo mundo que nos acompanhou obrigado mais uma vez a Albino e o Fabiano que a gente tenha uma jornada importante nos instrumentalize para defender a democracia que a gente possa ter mais e mais governos progressistas no Brasil com a cultura no centro das suas preocupações a partir de 2021 brigadíssimo do Brasil